Tem uma surpresa impactante pra você chegando Tá preparada pra saber? Se você tá, coloca nos comentários Eu tô preparada Porque Deus tem algo predestinado a você de conquista Eu recebo Coloca nos comentários que eu recebo junto com vocês Eu recebo tudo que Deus tem a nos oferecer de bom Eu recebo a surpresa impactante que tá chegando pra você Nossa, felicidade familiar, sentimental Aquele momento de comemorar ou contemplar Ou exatamente se sentir em plenitude com quem se estar ao lado Pode ser com ser amado, com familiar Há colegas de trabalho que conseguem concluir ou finalizar algo Que traz benefício a todos É aquele momento de completude, é aquele momento de celebração Pode ser também festa surpresa Algo surpresa que estão aí planejando pra você Mas que envolve celebração, tá? Não é um fardo pra você Essa surpresa que está chegando pra você E realmente partilhar desse momento com os seus Ao seu lado Joga no universo Joga pro universo Coloca nos comentários Minha vida é próspera e eu sei que sou capaz de vencer A minha vida é próspera e eu sei que sou capaz de você O Lenormand também tem pra te dizer que Você vai receber um presente logo mais Tem presente chegando pra você Tá? Se prepara E aqui pode ser tanto dessas pessoas que estão envolvidas nessa surpresa Ou de um terceiro elemento Então, de um segundo elemento aqui Tá? Um ser amado, admirador secreto Ou alguém que não pode estar presente na surpresa E você nem esperava que essa pessoa iria lembrar Ou está reconhecendo e te envia uma mensagem especial Pois é Tem coisa boa chegando Agradece, eu recebo Se você puder nos ajudar Compartilhando essa mensagem Com alguém que você acredita Que precisa ouvir isso nesse dia de hoje Pra acreditar mais em si Se a gente não acredita na gente Quem é que vai acreditar? Tudo depende de amor Principalmente começando com o próprio O amor permeia tudo O amor que nos faz motivar Que nos faz estar ao lado de alguém Que nos ama, que nos deseja E que nós também amemos e desejemos também Não é mesmo? O amor move Tenho fé e eu creio Que a sua vida é repleta de amor e conquistas Joga no universo Joga pro universo Eu recebo Eu vou viver o amor em minha vida Eu vou Você também vai, não vai? Porque tem de tudo Os caminhos estão abertos para você Até a próxima Tchau, tchau